Margarida vai à fonte, canção popular portuguesa, cantada pela atriz Emília de Oliveira, para a casa Edson Rio de Janeiro. Margarida vai à fonte, Margarida vai à fonte, vai em chura cantarinha. Votam íris pelo monte, Margarida vai à fonte, vai à fonte e vem sobrinha. Margarida vai à fonte, vai à fonte e vem sobrinha. Seus olhos meios risonhos, seus olhos meios risonhos, não se gritam em ninguém. Agora tem vida dos sonhos, seus olhos meios risonhos, e às vezes tristes também. Seus olhos meios risonhos, às vezes tristes também. Margarida, quando passa, Margarida, quando passa, leva saia de algodão. Mas tem vestidos de graça, quando ri e quando passa, pousando os olhos no chão. Mas tem vestidos de graça, pousando os olhos no chão. Tão airosa e delgadinha, tão airosa e delgadinha, é tão lindo o seu andar. Tão airosa e delgadinha, tão airosa e delgadinha, é tão lindo o seu andar. Margarida vai à fonte, vai à fonte e vem sobrinha. Margarida vai à fonte e vem sobrinha. Margarida vai à fonte e vem sobrinha. Margarida vai à fonte e vem sobrinha. Obrigado.